Que porra é essa? O que você está fazendo aqui sua vadia? Eu estou aqui me bronzeando seu sujeito careca e feioso. Deu-o fora do meu quintal irmã vadia da vadia da rosia. Não obrigada. Só quando eu estiver bem bronzeada. Eu já estou ficando puto. Pois então fique puto em outro lugar que você está na frente do sol. Que vadia folgada. Puta merda. O que foi que houve troll? Problemas com a minha irmã de novo. A sua irmã folgada inventou de se bronzear no meu quintal. Se bronzear no seu quintal? Sim rosia. Ela está estragando a grande reputação do quintal do poderoso troll. Dá pra você repetir o que você disse troll? Eu não prestei atenção. Que porra você pensa que está fazendo rosia? O mesmo que a minha irmã troll. Dá pra você passar protetor solar nas nossas costas troll? Era só o que me faltava. Puta que pariu.